Meu povo Paranaguara, caminhoneiros que vão para o porto de Paranaguara levar as cargas até o nosso porto. Caminhoneiros que estão sendo assaltados. Aqui o deputado Galo. Recebi a poucos instantes, questão de uma hora, agora faltam 15 minutos para as 5 horas da tarde. Por volta de duas e meia, quero que vocês saibam. Recebi uma ligação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, dizendo que a Secretaria de Segurança Pública, o Secretário de Segurança, já tomou providências designando um aparato da polícia para socorrer vocês caminhoneiros já. Aqui está um cartaz que eu estou colocando para alertá-los. Aqui Galo, para você caminhoneiro, chega de assaltos aos caminhoneiros em Paranaguara.